Mas olha aqui, o Pra Quem Não Sabe tem coisas interessantes. Tem legal? Então vai. Pra quem não sabe, João Vicente e Bruno Galhaço deram um beijo na boca no prêmio de Kill. É, que tem gente que não sabe. Aqui tem muita geração Z. É, tem uma galera nova aqui, né? O Bruno Beija Bem? Bruno Beija Bem. Difícil alcançar. É porque a diferença é grande, né? Mas a gente tava... Era uma... Bom, era uma semana que tinha acontecido alguma coisa bem grave, que eu não me lembro mais o que era, e aí a gente teve essa ideia. Eu acredito, eu lembro o que que era. Eu acho que foram os livros, né? Lembra? Do Beijo, do... Eu acho que foi censurada a exposição. Da Bienal, na Bienal. Ah, é. Exato. Era aquele beijo, que era a capa do livro, que era um desenho. Não me lembro. Foi aí, depois veio o Marcos Veras e o Cerrado tentar imitar. Quem que tentou imitar? Marcos Veras e o Cerrado. Ah, é? Com quem? O Céria e o Cerrado. Eles fizeram o prêmio e apresentaram no ano seguinte e fizeram um beijo também. Eu amo, porque o Veras é muito amigo do João. É, pra quem não sabe... Tentou imitar uma coisa que... Aí é posto, um tadinho. A gente já beijou em prêmio também, no Glamour. De língua? Teve? Teve. Não lembro. Verdade, eu ganhei um prêmio de canal do YouTube, nesse que vocês deram um beijão. Não, você ganhou o prêmio um ano antes. Não foi o do beijão, não. Não, mas eu não fui nesse, eu vi um beijo. Você não tava, né? Então vocês deram um outro beijo nesse meu. Não, talvez nesse seu a gente tava ficando. Ah, mesmo? É, pode ser, pode ser. Pra quem não sabe, João achou que Leãozinho do Caetano era pra ele a música. É autoestima, né? Eu acho muito de... Caramba, onde você tava? Com a cabeça. Será criança? Eu tô dizendo, ele fala... É, quando eu morava na casa dele, ele cantava pra eu dormir. Gente, nojento, né? É, não, eu tentei... O Caetano cantava Leãozinho pra eu dormir. Você falava isso? Não, eu e o Zeca. O Zeca era bebê, então ele de vez em quando tocava pra gente. E aí, ele diz que não. Mas eu me lembro claramente de eu falar, essa música é pra quem? Aí ele falou, pra você. Obviamente, pra criança. Ele falou, é, pra você. Ai, que lindo. Você acreditou até hoje. Não, aí um dia, com 20 anos no Baixo Gávea, com vários amigos, eu falei, não, porque Leãozinho foi pra mim. Ai, que dó. Aí alguém falou, João, Leãozinho é de 1970. Aí eu falei, não, o rapaz falou. Ele falou pra mim, o meu padrinho. Ele falou, pois é, mas então ele tava prevendo, porque não tem como. Não, não no vídeo de Caetano Veloso, já vai. Tem uma história muito fofa, parecida com essa, que eu também descobri depois, que uma vez eu tava, minha mãe tava morando em Londres. Então, meu pai me botava no avião, me mandava, e ela me pegava lá. No dia de voltar, eu tava, eu tive uma crise de choro. Não consegui embarcar. E a aeromoça falou assim, tentando me acalmar, falou, o que você mais gostou de Londres? Eu falei, do zoológico. Ela falou, o que você mais gostou? Eu falei, do urso panda. Ela falou, você não acredita. Sabe a sua cadeira que você vai hoje? O urso panda veio nela. Eu falei, jura? Ele falou, juro. Eu falei, então vamos. Vamos corrigir por lá. Fui, sentei, fui feliz da vida. Cheguei no Brasil, não sei o que é. Corta, 19 anos, eu conversando com a gatinha. Sabe que uma vez, eu viajei na cadeira com o urso panda veio. Aí quando eu falei assim, quanto se o panda veio, eu pensei, não, feio não, né? Não é possível que tenha vindo, porque ele deve vir numa jaula, né? Não tem como ele vir sentado na cadeira. Só que eu só fui e descobri como tiveram uma vida. Gente, barra, que história maravilhosa. Gente, sério, e a menina deve ter feito assim, né? Não, eu falei assim, eu viajei na mesma cadeira que o urso panda. Não, aí sempre se tocou. Foi, claro. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Pra quem não sabe, pra agradar uma paquera, João viajou e encontrou a mulher no aeroporto só pra entregar um pacote de danoninho. Não é bem assim, mas foi mais ou menos assim. Que história é essa? Ah, eu tava conversando, eu morava em São Paulo e ela morava no Rio. E aí a gente tava conversando, não sei o que, eu tava na agência e ela passou, eu tava... Porque tem isso. Tem o quê, João? Calma, depois eu falo disso. Conta aí. Ela tava falando... Que horas? Ela falou um pouquinho, ela meio que não tava me levando a sério. Tá. Tem isso, as pessoas acham que não me levam a sério. É, às vezes não leva a sério. E ela tava falando o dia inteiro sobre... Ai, que desejo danoninho, desejo danoninho, desejo danoninho. Aí eu falei, quer saber? Peguei um avião, fui, peguei o carro, comprei danoninho e levei pra ela. Não. Mas aí ela acreditou, aí vocês ficaram. Ficamos. É, porque essa história... Gente, mas ela... Não tem como você não ficar depois de alguém te fazer todo esse danoninho. Ela vai com desejo danoninho ou... Quer dizer, tem sim, você pode não gostar da pessoa e não querer... Ela tava falando no Messenger na época. Amo, MSN, falecido MSN. Tô com vontade de ajudar danoninho. Eu falei, eu quero muito mostrar pra ela que eu quero ela bem. Gente, que loucura. Qual era seu nick no MSN? Você lembra? JV? Gente, que loucura. Sério. Gente, danoninho. Lembra que eu falei que eu sou esforçado? É, você é esforçado mesmo. Mas é focado mesmo. Quando você quer pegar alguém ou no seu trabalho ou no seu trabalho. Te ajudei aqui. Obrigado. Tá. Pra quem não sabe, João, já teve banda. Já tive banda. Tocou baixo e guitarra. Uma banda era de poesia e a outra era de um cover acústico dos Beatles. Só isso. É verdade. E era boa a sua banda? Péssimo. Primeiro que eu não toco nenhum instrumento bem. Não, mas aqui tá aqui. A guitarra e baixo. Já tinha feito um... Figurino. Figurino. Já tinha figurino. Então, tem dois momentos. Eu, passado longínquo, com uns 17 anos, eu era MC do CEP 20.000, que era um sarau de poesia que tinha o Sérgio Porto. Sim. E eu escrevia poesia. Desde 13 anos, eu escrevo muita poesia. Receta uma pra gente, por favor. Ninguém sabe. Não, eu falei verdade. Eu não tenho nenhuma cabeça. Não sei. Não é possível. Não sei. Tá bom. Eu tenho cadernos e cadernos. Ninguém sabe. Isso é uma coisa que ninguém sabe, que eu escrevo poesia direto. Pensa em lançar ainda um dia, quem sabe, essas poesias. Um livro de bom dia. Mesmo? Agora eu tô pensando. Claro, o João escreve super bem. Os textões dele de aniversário são os melhores. São. São incríveis. E aí, de quem não postar ou não lembrar do aniversário dele. Aí, escrevi... Beijo, Alice. Alice é a rainha dos textões. Aí, a gente começou a fazer uma banda que a gente declamava poesia e tocava guitarra. Eu tocava, pra você ter uma ideia, tem um negócio chamado slide, que é um negócio que você bota no dedo de ferro, assim, e transa. Mentira. Gente, eu tô assim, ó. Gente, esse dedo tá imanecial, aonde? E aí, você toca a guitarra, você faz... É assim, sim. Sabe? Era assim que eu tocava a guitarra. Era só um grande... Pra ter o seu momento. Pra ter o meu momento, que eu achava que eu deveria ter uma banda. E depois, eu tive uma outra banda com um dos caras, que é o Vitor Paiva, que nem chegou a se apresentar. A banda? É, era só a gente sentado com o Vladimir, que era o professor dele, e a gente tocava Beatles e a gente falava que era uma banda. Meu Deus do céu. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí 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 E aí